Fala gamers ligados aqui no canal Gamer Online 2.0, trazendo pra vocês aqui família nada mais nada menos que os top 230 melhores jogos de todos os tempos para seu PPSSPP, ok? Sem mais de enrolação, eu já quero deixar vocês aí com a galera que sempre tá comentando os vídeos, então sem mais delongas, fique com um salve que tá muito top! Se você quiser aparecer no próximo vídeo, seja um dos primeiros a comentar nesse vídeo aqui e com certeza você vai tá aparecendo no próximo. A Leland também tá deixando aquele tapão no like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações pra não tá perdendo nenhum vídeo aqui do canal. Vê aí também as notificações se você já tá ativado porque eles tão desinscrevendo e tirando as notificações. Agradeço desde já e agora sem mais delongas, bora pra esse vídeo que tá muito brabo. Amo todos vocês de coração e muito obrigado por tudo que vocês fazem. Vamos até 100 mil inscritos e deixem ideias de próximos vídeos. Já abri nosso top com um jogo muito foda, Field Runners, tenho certeza que vocês vão passar muito tempo jogando e evoluindo nesse jogo. Próxima posição, Petapon 2 aqui pra vocês em primeira mão, que é um incrível game que vai tá surpreendendo todo mundo, pra quem curte é claro. Mas o incrível game aqui pra vocês, eu tô falando do Guitar Home, esse jogo que é um pouco pesado, mas que ele com certeza vai surpreender todos vocês que curtem. Tiger Woods 6, é um jogo muito top e muito foda que você aí de casa vai tá curtindo demais pra quem curte tênis. E rapaziada, nada mais nada menos que o Fifa 07 Fifinha aí pra vocês, muito foda, dispensa comentários. Então só vou deixar vocês com a gameplay aí. PES agora, PES 2008, rapaziada, muito foda, muito insano. E você aí de casa vai tá gostando demais daquela nostalgia. Castlevania aqui pra vocês, na posição de número 81, muito foda, jogo muito insano. Eu tenho certeza que todos vão tá curtindo demais. NBA, e pros amantes de basquete que assistem o canal, parabéns, vocês estão no lugar certo. Fica um pouco do gameplay, porque esse jogo dispensa comentários. Posição de número 75, e o Worms 2 vai tá surpreendendo a todos com aquela temática insana de passar fases, de jogar e várias coisas que vocês vão tá gostando. E na nossa próxima posição, o Rock Band 1 Plugged vai tá surpreendendo, porque ele traz aquela temática incrível que só o Rock Band tem. E agora, rapaziada, eu tô trazendo o The Legends of Heroes, que é um jogo muito da hora, aquele estilo RPG que vocês curtem, eu sei que tem gente que gosta. Posição de número 71, e o MLB, Major League Baseball, tá muito top, tá muito da hora, é um jogo diferente aí pra vocês, que vocês podem curtir demais, pra quem nunca jogou. Posição de número 70, de City of Final Fantasy, pra vocês, um jogo muito da hora, tenho certeza que todos vocês aí vão tá gostando demais desse incrível game. Olha quem tá passando na sua tela, na posição de 69, e 69, trago pra vocês Transforming, um dos melhores filmes aí da franquia. Se você conhece o Street Ford, né, o Off-Road, você vai tá gostando também do Street Racing, que é muito da hora, e curte bastante quem curte o carro da Ford. Angry Birds, pra quem não sabe, já vem instalado naquele tablet da Multilaser, um jogo muito da hora e nostálgico pra você que conhece e sabe do que eu tô falando. Posição de número 66, e o Motoqueiro Fantasma surpreende a todos com aquela temática de God of War. Talvez esse aqui seja um dos mais sem graça dessa lista, mas eu tô mentindo, porque quem curte vai tá curtindo mais ainda essa nova versão. Eu não sei vocês, mas o Motocross MS-6 vs AT-TV é um dos melhores games de Motocross da atualidade. Esse aqui é pra relembrar aquele incrível e o moderoso 4-4 Gen, que é muito da hora que você jogou no PS2, com certeza. Abrindo aqui a posição de número 60, trago pra vocês o Full Auto Beleza 2, tá muito leve, tá muito top, tenho certeza que vocês vão tá gostando. Aqui em 49ª posição, eu trago pra vocês o Ultraman Fighting, beleza? Que é aquele jogo que emula um anime que eu vou tá deixando vocês comentarem aí abaixo. Aqui em 48ª posição, eu trago pra vocês um dos melhores jogos nostálgicos aí pra todo mundo que vai tá gostando, o PS 2015, que além de ter o trio MSN, é muito top. Need for Speed Underground aí pra vocês, lembrando que aqui no canal já tem um motion wanted de pesquisa aí pra vocês poderem tá achando. O Underground tá com certeza muito melhor. Pra quem já jogou fliperama, tá ligado que o Pinball é um jogo que marcou a infância de muita gente, com certeza eu também já joguei quando eu era menor, e vocês vão tá gostando demais. Tô trazendo aqui agora um jogo totalmente desconhecido por alguns, mas você que gosta desse jogo, deixa aí nos comentários que eu vou tá querendo conhecer. 50ª posição, trago pra vocês aqui o Hot Wheels, beleza? Além de leve, ele tá aí com essa password que tá aí na tela que vocês vão tá colocando lá pra poder tá entrando. 49ª e nada fica diferente, todos os jogos aqui estão muito leves, beleza? Esse incrível jogo, o Asphalt Urban, agora pra o seu PPSSPP. Rapaziada, o Fera WWE, agora com todos os personagens aí pra vocês, beleza? Tenho certeza que vocês vão tá gostando demais. Esse UFC tá muito da hora porque ele tá com vários personagens aí, personagens não né, lutadores incríveis pra vocês poderem tá lutando, e muito leve, além de tudo. E esse aqui é pra quem gosta mais do tema luta livre, né, tenho certeza aí, pra quem curte isso vai tá gostando demais, beleza? Então acompanha aí que vocês não vão tá se magoando. Grande clássico, Burnout Legends aqui pra vocês, outro game muito levíssimo, e que eu tenho certeza que vocês vão tá se amarrando demais. Tamo aí com a galera, né, as tartarugas ninja, né, os irmãos do Zimbabue aí, então vocês vão tá gostando demais desse jogo que tá muito filé. Já se aproximando aqui da nossa 40ª posição, trago pra vocês os carros, esse jogo fenomenal aí que marcou a geração de muita gente, além de ser um filme muito top. Toy Story 3 aí pra vocês na tela, além de ser um incrível filme, tem também um jogo que é melhor ainda, pra você poder passar suas férias se divertindo. 41ª posição e o FIFA Street vai tá estralando, além de leve essa senha que tá lá, e vocês vão tá usando pra poder tá entrando. 41ª posição, trago pra vocês o Street Fighter, e agora vocês vão ficar só com a música aí, agradeço a todos vocês de coração que ficaram aqui, amo vocês, acompanho tudo até o final, valeu, falou e fui! E agora vocês vão tá estralando, Se inscreva no canal 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 FIFA 13 E bom rapaziada Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí E aí Trago agora E aí 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 E aí